E aí pessoal, hoje eu sou o Luciano, vou começar um dos primeiros vídeos do canal, se não vamos jogar graal. Então né, aí já no começo da tela já vai ter duas opções, start e editar por fim. Começar já em start pra começar o jogo. Você já começa já nessa salinha aqui ó. Aí a primeira coisa que você pode fazer, é sair pra fora né. Sai pra fora aqui. Aí você aperta aqui, você aperta em cima do seu personagem, e aí já vai aparecer esse negocinho aqui ó, pra cumprir as missões ó. Aí já tem aqui, pegar o Galax, pegar o ar que fecha, a bomba e o mapa. Começar aqui, tô começando no início do jogo né, minha outra conta foi hackeada. Aqui você já tem a opção de colocar nome, vou colocar o meu nome aqui, Luciano. Peraí, deixa eu colocar esse negocinho aqui pra baixo. Pronto, vou colocar o meu nome aqui ó. Pronto, meu nome tá aberto. Aí aqui tem a opção fêmea e macho, ou feminino, masculino. Você aperta em masculino, que é o azulzinho. Aí você volta. Aí aperta em editar. Aí você vem em charate. Aqui você pode escolher a sua, você pode pôr no seu personagem. Colocar esse chapéu humilde aqui. Colocar, deixa eu ver. Esse negocinho aqui. Esse aqui. Tirar. Colocar esse em olho. Escolher uma espada aleatória aqui. Aí eu pego o corpo. Aqui é o corpo. Aí você apertar em charge, cola ó. Bota aqui em editar. Charate. Você apertar em charge, cola. Isso é muito que vai mudar a cor do seu personagem ó. Vermelho. Branco. Com sapato. Esses negócios. Deixar assim. Só pra mostrar mesmo. Tirar essa mochila que eu não... Eu não acho muito bonito. Começar. Vamos cumprir as primeiras missões que tem. A primeira era editar o personagem. Aí tem usar o arco. Aí aqui no canto superior da tela tem o arco aqui. Você apertar em o já. Você já ganha. Primeira coisa já. Você já cumpriu a primeira coisa aqui. Apareceu um sinalzinho de certo. Aí você apertar na bomba pra usar. Aí você já ganha mais uma coisa. Aí você vem... Aí aqui tá escrito. Entrar no mapa. Entrar no mapa aqui. Aí sai do mapa. Você já ganhou. Você já cumpriu mais uma missão. Aí matar um bandido. Vamos lá matar eles então. São os inimigos mais fáceis do jogo. Iniciante. Tô bem ruim gente. Não repara não. Meu Deus do céu. E olha que esse é o inimigo mais fáceis do jogo. Eu tô apanhando. Faz muito tempo que eu não jogo o jogo. Mas... Essa merda tá travada ainda. Pronto ó. A nós mata e a gente já consegue. Não queria começar. Aí que tem que pegar um Galax. Que é tipo o dinheiro do jogo. Vou então pegar ele. Vem aqui no canto. Pra você pegar os Galax. Você vem... Vem nesse cantinho assim ó. Procura uns matinhos. Aí quando você quebra ele. Você já ganha. Você já acha Galax. Quer ver? Vê? Tirei no carinha ali. Aqui ó. Aí ó. Já achei o Galax. Eu cumpri a missão. Aí eu cumpri o tutorial. Aí o jogo dá 250 Galax. Você pega aqui. Aí ele já te teleporta pra... O barco. Que é a outra ilha. Mas antes de continuar. Vamos pedir um salve pro pessoal aqui. Peraí. Pedi um salve aqui. Aqui é a ilha Noob. Dos iniciantes. Peraí. E aí galera. Manda um salve. E aí. Tô escrevendo tudo errado. Tô escrevendo tudo errado. Manda um salve. Tô gravando. O povo é miserável. Vamos ver se alguém... Vamos ver se alguém tem coração pra mandar salve. É. Bora continuar o nosso objetivo aqui. Aí depois que você compre aquelas unções ali. Você já libera o barco. Já vem aqui ó. Aí ó. Ele mandou uns... Ele pediu pra mandar um salve. Salve Mateus. Aí aqui você pode conversar com as pessoas. Eu nem mostrei isso direito. Você aperta em cima da pessoa. Você aperta nesses três pontinhos aqui. Você pode mandar mensagem pra ela. Tipo, e aí? Olha. Tá vendo? Porque tem sido um negócio aqui do vídeo. Tá vendo? E aí? Ah, meu tricado tá meio bugado. Meio... Ó, tá meio... Tá bugadão, meu tricado. Aqui também. Aqui também. Aí a pessoa pode conversar com você, ó. Aí ele me pediu uma solicitação de amizade. Eu apertei em S. Esse carinha aqui é bem simpático. Você vê, né? Um salve pro Mateus. Bora então... Vim aqui, ó. Você conversa com esse carinha aqui, ó. Aí ele vai te... Ter que descontar pra outra ilha. Então, galera, foi isso. Então, por enquanto é isso. Aí aqui você continua com o jogo, ó. Ó, o cara já me respondeu, mandou, e aí? Eu pedi o nome do canal. Vou falar depois. Depois eu falo. Olha aqui, ó. Aqui já tem um... O NIT já sabe jogar, ó. Vou mostrar um lugarzinho bem legal pra um principiante. Pra você... Ficar com uma cara legal, pelo menos, no jogo. Quer ver? Você vem aqui, ó. Segue, segue. Vai indo reto. Sobe aqui. Olha aqui. Tem muito gente que fica matando pra ganhar aqui, ó. Aí você aperta... Você vem aqui, ó. Entra aqui dentro. Tô ruim nesse jogo. Entra, ó. Aqui você pode mudar seu visual melhor. Os visuais mais usados. Aqui, ó. Depois, quando você faz sua... Sua conta. Você pode abrir esses baús. Balsam liberado. Aqui tem um monte de coisa. Você pode pegar, ó. Tá vendo? Isso aqui é aquele... Que aquele carinha tava usando, ó. Essa pentinha é essa. Você pode usar também, ó. Massa. Vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Tá dando muito... Já deu, né? Muita gente não vai assistir até o final. Eu sou iniciante aí. Então, obrigado a todos que assistiram. Pedir para eles mandar salve de novo. Manda salve. Ô, meu pecado é todo bugado. Olha. Vamos ver se alguém vai mandar salve aqui. Tá, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Encerrar pra que já deu... Vai dar 10 minutos o vídeo, né? Espero que vocês possam continuar assistindo o canal. Foi isso. Falou. Esperado 10 minutos, só pra zoeira. Tchau.